No dia 7 de outubro, milhões de eleitores vão às urnas escolher presidente, vice-presidente, senadores, deputados e governadores. Mas quem são esses eleitores que vão decidir o futuro do país em uma das eleições mais importantes da história? O repórter Sidney Fernandes e o cinegrafista Rodrigo Tedesco foram atrás da resposta nas ruas de São Paulo. O destino do país passa por aqui. O futuro do Brasil está nas mãos de 147 milhões de cidadãos aptos a votar. O número de eleitores subiu 3% em relação à última eleição geral em 2014, quando o país tinha 142 milhões de votantes. Esse número é um número que não tem quase similar no mundo, a não ser os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil é a segunda maior democracia do mundo em participação eleitoral. Isso é extremamente louvável. E como está distribuído o eleitorado brasileiro? Com mais de 43%, o Sudeste é a região com o maior número de eleitores. Em segundo lugar, vem o Nordeste com quase 27%. O Sul tem 14,5% do eleitorado. Depois, aparece o Norte com quase 8%. E por último, o Centro-Oeste com pouco mais de 7% de cidadãos aptos a votar em 2018. 52,5% são mulheres, o que corresponde a 77 milhões de votos. O avanço das mulheres vem em todas as áreas, pelo menos na política, eu acho que é bem viável, está bem participativa. 47,5% são homens, o equivalente a 69 milhões e 900 mil eleitores. Elas são maioria nas urnas, mas não chegam a 10% no parlamento. Entre os candidatos, elas continuam com pouco espaço. É uma contradição sem dúvida, mas que eu vejo de forma otimista, que me parece que de alguma maneira está sendo solucionada. Se nós olharmos para daqui a algum tempo, nas próximas eleições ou nas outras, a participação feminina deve tender a ser cada vez mais significativa. O maior número de votantes tem idade entre 45 e 59 anos. Em seguida, estão eleitores de 25 a 35 anos. Dois elementos importantes chamam a atenção no perfil do eleitorado brasileiro deste ano. O primeiro se refere à participação de pessoas com mais de 70 anos, em que o voto deixa de ser obrigatório. Nesta faixa de idade, houve um aumento no número de eleitores em mais de 11%. Por outro lado, jovens entre 16 e 17 anos, em que o voto também é facultativo, houve uma redução de mais de 14%. Em 2014, o país tinha 1 milhão e 600 mil eleitores nesta faixa de idade. Neste ano, o número caiu para 1 milhão e 400 mil, mas tem os que não vão perder a chance. É mudar, né? Começar a praticar cidadania, como brasileiro, como todo mundo devia que fazer, né? Eleitores com mais de 70 anos são 12 milhões. Em 2014, eram 10 milhões. Mas não significa que eles vão participar do pleito. É importantíssimo que você vote. É cidadania, né? Para estimular os jovens, os tribunais regionais eleitorais e cartórios fazem ações com material informativo e palestras. Não são ações exclusivas do tribunal que vão conseguir reverter esse número, essa tendência. Há fatores políticos diversos que também acabam resultando nessa baixa procura pelo título de eleitor dessa população jovem. É votando que se aprende a votar. É participando que se ganha o sentido da participação cada vez mais aprofundada. Então, nesse sentido, as pessoas mais velhas já reconhecem, talvez, a importância desse processo eleitoral. Então, vamos lá.